Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Começa aqui o programa Empreender Play e você verá uma entrevista com Ana Carolina, ela que é da K2 Comunicação e vamos falar sobre marketing digital. E, aliás, o marketing digital no Brasil tem crescido muito. 26% é a projeção de aumento para o ano que vem. Mais de 15 bilhões de faturamento. É isso mesmo? Olá, tudo bem? Tudo bem? Como vai? É isso mesmo. Eu acho que esse crescimento é muito da ascensão dessas novas tecnologias que estão dando suporte para essas novas estratégias que a gente tem do marketing, sem esquecer de tudo que já deu certo, mas casando com toda essa inteligência de dados do mundo digital. Então, isso faz com que todo mundo consiga conhecer mais os seus clientes, poder vender mais e ter ainda mais resultados. O marketing digital é utilizar, então, as mídias online na internet, não é? Para, então, incrementar a venda e também pós-venda de produtos, serviços e também pessoas que queiram marcar a sua presença. Exatamente. Não só as vendas, mas a gente fala muito hoje em relacionamento. Então, a venda é uma consequência de um relacionamento que essas marcas hoje fazem na internet. Seja um e-commerce, onde a pessoa vai conseguir concluir a sua compra com autonomia, ou até mesmo a gente tem alguns clientes com experiência em relacionamento com clientes empresa, B2B, que a gente chama. Então, ele constrói uma marca, conversa com esses consumidores, entende o que eles estão precisando e faz uma comunicação direta usando as mídias. O que a gente fala hoje, assim, é sair daquele conceito propaganda, propaganda que a gente tinha e conversar. Quem está no Facebook ou quem está no Instagram ou no YouTube, ele não quer ver a propaganda em si, ele quer saber se você pode ajudar ele, se você tem uma informação a mais de como usar aquele produto, o que você pode fazer, dar uma dica de como ele pode aproveitar mais. Então, é isso que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, porque eu falo que quando surgiu tudo isso, quando a gente começou a trabalhar, era não, eu tenho que estar lá e tenho que divulgar, eu vou vender pela rede social. Não, você vai se relacionar, você vai atrair novos clientes. Então, a gente trabalha hoje com esse conceito de inbound marketing, de atração de pessoas, de fidelizar clientes, de ser lembrado por seus clientes. É muito mais que uma plataforma, a utilização de uma plataforma, não é? É estratégia de marketing. Exatamente. E a estratégia entra principalmente hoje. O marketing digital, ele dá vários dados que te permitem entender esse cliente e pensar estrategicamente, em que momento eu vou falar com ele. Então, dependendo do perfil do seu consumidor, ele gosta de ser abordado à noite. Ah, outros preferem durante o dia, outros são mais diretos, querem uma comunicação mais direta. Então, a gente tem dados que fazem a gente entender e montar qual a estratégia ideal para cada cliente, para cada público, para cada resultado esperado. Então, para atingir aquele resultado, a gente tem uma estratégia diferenciada. Você que está nos vendo, então, é muito importante, você, empreendedor, empreendedora, não é? Saber vender bem, mas se relacionar com o seu cliente. A importância, então, da precisão do marketing digital, é isso? Exatamente. É esse recurso que ele tem a oferecer para a gente com essa inteligência de dados que a gente falou. Se eu estou falando com uma mulher, eu vou mandar um produto que seja relacionado com o que ela está procurando. Eu tenho informações e ferramentas hoje que me oferecem essa informação. Por qual página do meu site ele navegou? Então, se ele navegou para uma categoria de produtos de beleza, é porque ele está interessado nisso e eu vou fazer uma abordagem via e-mail indicando alguns produtos de beleza. Se eu estou falando com um público interessado em carros, eu tenho que oferecer esse tipo de conteúdo para ele. Então, a gente usa ferramentas para entender, olha, o que você está interessado? Por onde essa pessoa navegou? Quais são os interesses dela para eu segmentar? A gente sai da massa e trabalha com uma estratégia de segmentação. Olha, depois nós vamos voltar e você vai poder acompanhar essa entrevista muito importante sobre marketing digital. Olha, depois nós vamos voltar e você vai poder acompanhar essa entrevista muito boa.